Vivo Triste Neste Mundo Sem Ninguém, Sem Um Olhar Quem Eu Quero Foi Pra Longe E Pra Mim Não Quer Voltar O Que Hoje Estou Sofrendo Sei Que Devo Merecer Pois Quem Disse Que Me Amava Eu Um Dia Fiz Sofrer Ah, Se É No Dia Voltar De Alegria Vou Chorar Pois Meu Pranto Vai Ter Fim Ah, Eu Nem Quero Imaginar Minha Vida Eu Esperar Que Ela Volte Para Mim O Que Hoje Estou Sofrendo Sei Que Devo Merecer Pois Quem Disse Que Me Amava Eu Um Dia Fiz Sofrer Ah, Se É No Dia Voltar De Alegria Vou Chorar De Alegria Vou Chorar De Alegria Vou Chorar É Alegria Se Esser Gera Vote Para Mim Que ela fonte para mim